Sofisticação e aconchego definem bem o ambiente que a arquiteta Gabriela da Urto criou aqui para a mostra Decora Líder. Gabi, olhando assim, é o quarto de executivo que todo mundo quer para chegar depois de um dia cansado de trabalho, né? Foi o que você quis fazer? É verdade, a proposta realmente foi essa. A gente quis criar um ambiente bem sofisticado para o quarto do homem, né? Um homem já maduro, independente, que possa realmente chegar e relaxar nesse ambiente da casa. E você conseguiu. E olhando aqui para os detalhes que ela fez no quarto, deu para ver que tem um homenageado especial, que é o Luiz Alberto, colunista da revista Portifólio. Todos os detalhes, desde o início do projeto, já teve ele como inspiração? Sim, a gente fez uma entrevista com o Luiz Alberto. A ideia de homenageá-lo partiu desse ano, a revista está fazendo 25 anos, né? Então a gente quis dar esse presente para ele. E na entrevista ele pontuou algumas cores, algumas coisas do perfil que ele gostaria que tivesse dentro do espaço que fosse dele. A ideia do ambiente foi criar esse conjunto de objetos e texturas para dar essa harmonia. A gente começou com essa laca azul marinho, né? Que é uma laca com brilho. Trabalhamos com aplicação também no tecido, que faz os painéis da cama para receber, né? Com o tecido numa seda pura, no cinza. É uma tendência hoje, né? É. Trabalhar essa questão do tecido na parede. Realmente está sendo bem utilizado. A gente, em Milão, na feira, a gente observou quase todas as cabeceiras com esse trabalho, com várias geometrias. E aqui a gente trabalhou até o teto para dar mais imponência, né? E valorizar a cabeceira. Que acaba ficando junto com o papel de parede também. Exatamente. É essa contraposição de textura que eu quis criar aqui. Então a gente tem a tinta, né? O tecido, a laca, o papel de parede. E um ponto forte que eu acho que ficou bem bacana foi a utilização da madeira de demolição, que é a mesa e o baú, que entraram para quebrar só a cor azul marinho e cinza. E eu reparei que você fez questão de valorizar os detalhes. Aqui tem esses quadros. Isso é importante na hora de um projeto também, para ter a cara da pessoa que vai ficar nele? Com certeza. Na verdade, humanizar o espaço, né? Que a gente chama, é na verdade colocar a pessoa dentro dele. Então aqui a gente conseguiu isso através dos objetos pessoais, do Luiz Alberto. E também a questão das capas, das revistas que eles fizeram, das revistas antigas, né? As primeiras revistas, então a gente colocou como exposição e ficou bem bacana para o projeto e também para personalizar o quarto dele. Cada objeto aqui no quarto deu para ver que tem a cara mesmo do homenageado, mas também sem perder a funcionalidade do acessório. Como, por exemplo, esse baú que a gente viu. Esse baú é incrível, né? É um elemento coringa. Eu sempre coloco esse seu consigo nos meus projetos. E aqui ele funciona como apoio, mas tem também a parte utilitária que você pode guardar, né? E ele é bem versátil. E além disso, quebra e deixa mais descontraído, mais divertido o ambiente. Eu acho isso que é importante. Gabi, parabéns. Eu adorei. E agora a gente vai querer saber qual foi a impressão e a opinião do Luiz Alberto quando ele chegou aqui no ambiente. Está a minha cara. Aqui, esse pedaço do quarto. Minha cara. Eu gosto do meu quarto, ele é cheio de gente mesmo. Eu vivo conversando. Essa cama. Maravilhosa. Uau! Nunca vi alguém... Nunca encontrei alguém que fizesse uma coisa tão à minha cara. Olha só. Aqui. As fotos de pessoas que eu entrevistei e que ficaram minhas amigas. Tipo, Anísio. O Maurício Matar. Uma Alba, meu amigo de infância. Vera Fischer também. Novinha. Essa estante é a minha cara. Isso aqui sou eu. Meu quarto cheio de amigos. E, lógico, que uma champanhezinha boa, um Vivo Cricôzinho Rosé, não faz mal a ninguém. Uma foto comemorativa de 10 anos. Eu tenho 25 anos de revista. Eu e o Giovanni, eu magrinho. Tudo isso aqui é meu. Esse quarto tem que ir lá pra casa. sentar, conversar com os amigos, sentar um monte de gente e volta. Isso aqui eu amo. Amo fazer. Eu tô impressionado como alguém conseguiu captar tanto a minha ideia. Tudo isso aqui sou eu. Lápis, eu adoro. Escrever que eu adoro. Faz escrever besteira. Enfim. Olhar pras coisas, pros títulos que eu ganhei. A nossa própria história já diz o que a gente é. Tanto que eu tô sendo homenageado com esse ambiente aqui, meu quarto, aqui no Decora Lívia.